Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fibra pra vocês Rapaziada, fizemos um vídeo aí do Aloprado, cantando, melhorando a ordem dele aí De canto, né? De atesto E galera, cheguei agora do serviço, olha aí como é que o bicho tá Tá assim galera, ó Tá desse jeito aí galera Já botei na rua de manhã, cantou de cara Já botei outro canário de frente com ele, ele cantando de boa aí de cara Então, o bichinho tá virado, tá virado galera Olha aí, o jeitão que ele tá Tá aí voltando as raízes dele aí galera Olha aí o jeitão que ele tá Olha aí Do lado aqui tá o ligeirinho, ó Do outro lado aqui tá o filhotão Tá lindo a mutação O Akuma Nosso amigo aí deu o nome, Luiz Olha aí galera Olha aí galera, liguei o incentivo Tá Botei o Thor Junior aí do lado, ó O Thor Junior já tá cantando, ó E ele também cantando aí galera, ó Olha aí galera, ó Olha aí ó, cantando de cara aí E aí galera, o Aloprado tá com uma falha na pena Vocês perceberam aí Vou mostrar pra vocês Hoje antes de eu sair Deixei ele lá na frente Depois que eu fiz o vídeo E o pardão foi na gaiola De se pegar ali Ele acabou perdendo umas peninhas aí do lado aí galera Mas eu acho que isso fez com que ele Endoidasse mais ainda galera Que ele ficou loucáceo pra pegar o pardo O pardo não foi mais O pardo foi na gaiola Os dois, quando eu vi, os dois estavam agarrados E depois o pardo saiu Ele deu umas pegadas no pardo Que ele dá uma presa muito forte E aí Tá aí, ó Tá desse jeito aí agora Eu vou ligar o encarte de novo De torneio pra vocês aí Quando eu finalizar o vídeo Aí, ó Liguei de novo Tá um cantando pro outro Paulada galera Vou colar bem a gaiola pra vocês verem agora Nossa, coladinha a gaiola Já deu um canto Pensei que talvez não ia cantar Por causa da ordem, né Tá muito brabo Muito brabo mesmo Foi o que eu tava falando hoje da manhã Que tá aí o bichão Um do ladinho do outro aí, ó Bora Loprado, bora Vamos, vamos Estão muito bonitos os canários Estão muito bonitos Bora, bora Bora, bora Bora Olha o ligeirinho aí, ó Só procurando alguém pra encostar nele também Muito brabo Aí galera Bem coladinho ainda Estão comendo Vamos ver aqui Vamos ver agora que já terminou de comer Vamos ver, vai querer só brigar, ó Bora, bora Bora, bora Bora Mais testando aí, galera Então vamos separar um pouquinho pra não finalizar o vídeo O vídeo E de não ficar compridão Igual o dia da manhã Beleza É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo aí os nossos vídeos, tá Tive que filmar pra vocês Porque tá demais, galera Tá demais Tá muito massa mesmo Ainda não tá 100% Mas vai começar a arreiar espigão Ele começar a cantar o dia todo O bicho vai voltar as origens dele aí Desde pardo Cantou muito Fez uma muda Agora ele mudou mesmo Ficou completamente amarelo Agora vamos ver se Tá chegando aí nos seus dois anos já Então ele vai Tá show de bola aí, galera Pro torneio, tá Outro dia o amigo perguntou aí Se os canários que eu crio de roda Se eles ficam perto das fêmeas Cara, fica tudo perto das fêmeas Tá Mas o canário é nascido aqui assim já Ele já é acostumado Já ouvi fêmeas chiando Fêmeas pedindo gala Canário ouvindo bater de asa De canário galando Eles ficam tudo doidos, né Então já é acostumado já Então o canário que não é acostumado É diferente Então tipo, pra eles Não influencia muito, né Porque eles já estão acostumados Já nasceram aqui Já escutando isso, né Na época de reprodução Então O aloprado aí com três meses Já tava cantando assim E já tava cantando de marrequinha pra fêmea Então Já é costume Já, já Ele gosta de fêmea Gosta do piado É Mas não é colocado fêmea nele, galera Não é colocado fêmea nele Não vou dizer que eu nunca encostei Já encostei Já fiz vários manejos aqui Mas ele não é casado com nenhuma fêmea Quando ele era pardão Ele fugia da gaiola Ia pra gaiola da estrela Meio que deu uma acasalada ali E logo eu mandei a estrela pra frente Ela pra casa do Daniel Então E ele não fugiu mais Procurei de gaiola Tanto que Agora ele tá nessa gaiola aí ainda Então não é de fêmea, tá? Esse canário que a gente leva pro torneio Surpresa mesmo Nem tá aqui Surpresa tá lá na parte de trás de casa Beleza então, rapaziada É isso aí Fique com Deus Forte abraço a todos Tamo junto Valeu Falou E fui